Bom dia pessoal, que dia 9, domingo, 9 de janeiro de 2022 Ontem eu fiz a filmagem da barragem, hoje eu nem tive coragem de chegar lá perto aí embaixo não Porque olha pra você ver o tanto de água que tem Agora a passarela, posso até ter por cima dela, você tem ideia E pelo jeito lá da fazenda do Jardareta lá embaixo, o trem lá tá feio também Eu tô até com medo de ir lá, porque se essa barragem estourar ia estar lascado, viu São Tauro e São Vão aqui no Jardareta Olha só que mar d'água, essa pocilca ali, é Morreu muito pouco ali, é Muito, mas muito mesmo Olha a situação Olha a situação, tá Olha os povos, tá, coitado, aqui é dó Olha aí, ó, tem um povos aqui Situação, nunca visto Nossa Senhora Não fiz um trem desse não É, mas aí você achou É, mas aí você achou É, vou ligar pro outro, o joelho é te chegar Aí eu imagino aqui O dobro, o dobro É Olha a casa da mãe do Thiago Olha só Olha só como é que tá a situação da ponte aqui, ó Que liga Pará de mim, na Conceição do Pará Na fazenda do Geraldo da Rita pro Daíro Galvão Daíro da Rita, olha aí você vê Olha a ponte aí, como é que é a água Por cima da ponte Entrou dentro da pocilca do Geraldo da Rita Lá tinha mil e duzentos e cinquenta porcos Acredito tem sobrado uns trezentos O resto rodou tudo na enchente Tem porcos programados de todo lado Morro, vivo Nadando, tentando sair Faz até dó Ô Taíro, aqui no Geraldo da Rita Olha o ponte aqui, ó A água entrou dentro do chiqueiro Matou mil e duzentos porcos Foi tudo embora Sobrou quase nada, aí ó Olha aí a situação da ponte Olha aqui Porcos programados de todo lado No meio do mato Tinha uma cara de um aqui, ó Que é agora Geraldo da Rita Olha aí a situação Olha como é que tá o rio Quantidade de água aqui nessa cornela Olha aí como é que tá o rio cheio Vou chegar lá perto da ponte, você vai ver Vai passar por cima da ponte Cheio com força Nunca me dei jeito E vai passar por cima da ponte O meu que é, tá aí lá Na ponta, ó Nervoso, bicho Vamos lá perto Vamos lá em cima da ponte Tá debaixo da ponte Vamos lá Vamos lá nessa corrente Capaz que viram Carne moída Olha só pra vocês verem Olha só Que trem mais bonito Que situação mais boa Impressão da rio Se cair aqui Uma praxe Lúcia Olha a ponte Aqui Aqui Essa área Eu não vou subir Nessa ponte não Olha só o mar O mar Vamos ver Cara, tá errado Eu fui Vai debaixo É, quer dizer Eu acho que é meio que Tô batendo o pé Nessa ponte aqui Se essa for arrancar Eu vou junto Você tá é louco, cara Vai debaixo Pra falar a verdade Valeu